Olá, estamos começando mais um Pergunta do Dr. Franco e vamos para a pergunta de hoje. Dr. Franco, a Thalita Souza de Almeida, de Itapevi, tem uma dúvida. Ela conta o seguinte, meu advogado já faz um ano que está com todos os documentos necessários para dar entrada em uma ação, mas até agora nada foi feito. E segundo ele, ele perdeu todos os meus documentos e por isso a ação não poderá ser proposta. Como eu faço para fazer uma reclamação dele na OAB? Thalita, a situação desse advogado realmente é muito complicada. Apesar de não saber se ele perdeu os documentos por desíduos, se houve um motivo de força maior, o fato é que você está sendo prejudicada, porque não vai conseguir propor a ação. A Ordem dos Advogados do Brasil é muito rigorosa com a conduta dos advogados e ela mantém subseções em todos os municípios, de modo que você pode procurar a subseção da OAB no seu município e lá relatar o fato ocorrido, levar os documentos, eventualmente levar o contrato de honorários com esse advogado e eles vão tomar uma posição, uma situação e vão te informar sobre o processo administrativo que será aberto contra esse advogado. E se você tem alguma dúvida, envie para jornalismo.tvosasco.com.br E até breve!